Olá, eu sou a Cida do Criatório Aves Alves, eu sou zootecnista e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre Não é qualquer pimenta que cura doenças. Nós criadores somos desafiados quase que diariamente com doenças nos nossos galinheiros. Mesmo eles estando bem limpos e higienizados. Não é raro aparecer coxidiose, coriza infecciosa, galinhas que não se alimentam, tristes, com peito seco. Muitas vezes não basta só alimentá-las e fornecer água fresca. Muitas das misturas ou rações que fornecemos não contém todos os nutrientes que nossas aves precisam. Eu como zootecnista estou sempre pesquisando alimentos que possam manter as minhas aves saudáveis. E assim, além de fornecer ração para as minhas aves, eu ainda complemento com vários alimentos naturais que vão suprir as necessidades nutricionais delas, principalmente quando se trata de reforçar o sistema imunológico. Nesse vídeo, eu vou te indicar um alimento que você pode fornecer para as suas aves e que possui ação antioxidante, antimicrobiana, vitaminas, além de outros benefícios que vão proteger suas galinhas de várias doenças. Pois a maior característica desse alimento é reforçar o sistema imunológico das aves. Sou uma grande adepta da alimentação natural para as aves. Aliás, tenho dezenas de vídeos aqui no canal mostrando muitas plantas que nascem naturalmente nos nossos quintais que além de alimento, podem também ser utilizadas como remédios naturais para as nossas aves. Depois de assistir esse vídeo, visite a playlist Nutrição aqui do canal. Eu vou deixar o link dela na descrição. Tenho a certeza de que essa playlist vai te ajudar a manter suas aves saudáveis com sistema imunológico fortalecido e o melhor de tudo, sem precisar gastar dinheiro com suplementos comerciais. Um desses alimentos que pode evitar a coxidiose, a coriza infecciosa ou o gogo, a bolba viária e outras doenças que tem tanto nos preocupado é a pimenta. Mas veja bem, ela não cura a doença, ela previne a doença. E é preciso ter uma noção básica de como a pimenta funciona no organismo para que se possa oferecer às galinhas de forma adequada. Galinhas, assim como nós, conseguem diferenciar alimentos amargos, salgados e azedos. Mas, diferentemente de nós, não conseguem diferenciar alimentos doces ou picantes. Sendo assim, as galinhas não sentem o ardor da pimenta. E qual pimenta fornecer? Aqui no criatório, eu tenho a biquinha, a malagueta e a caiena. A melhor delas para ser fornecida é a pimenta caiena. E eu vou explicar porquê. A pimenta caiena é rica em vitaminas e minerais. Mas, principalmente, ela é riquíssima em capsaicina. Quanto mais ardida a pimenta, mais ela tem capsaicina. E essa capsaicina é que promove diversos benefícios à saúde. A pimenta caiena, ou mais especificamente a capsaicina, é antimicrobiana e antiviral. Porém, a pimenta caiena, ou qualquer outro tipo de pimenta, não mata bactérias ou micróbios. Então, por que pimenta cura algumas galinhas? Bem, quando a bactéria ataca uma galinha, vamos imaginar que seja uma bactéria só. No organismo da galinha, ela vai se reproduzindo e a quantidade de bactérias vai aumentando. Como se formasse uma bola só de bactérias. É aí que entra a capsaicina. A função dela no organismo da galinha é transformar essa bola grande de bactérias em pequenas bolinhas de bactérias. Para que o sistema imunológico da ave consiga combatê-las e destruí-las. Mas, para isso, a ave ainda precisa estar bem de saúde. Se a doença já tomou conta, o sistema imunológico não vai conseguir combater essas bactérias. Ele vai precisar de ajuda de antibióticos. Embora a pimenta não possa ser usada para tratar infecções bacterianas, ela pode ajudar a prevenir infecções bacterianas, além de reforçar o sistema imunológico. Diminuindo assim o aparecimento de doenças bacterianas no galinheiro. Pesquisas vêm sendo feitas sob o efeito da pimenta caiena contra a salmonelose. A salmonela está naturalmente presente no intestino das galinhas. A pimenta caiena pode ajudar a prevenir o aumento dessas bactérias, evitando que elas estejam presentes nos ovos. A pimenta caiena melhora a digestão, aumenta a absorção de ferro devido ao seu alto teor de vitamina C, fornece vitamina A, que é essencial para um sistema imunológico forte, melhora a saúde reprodutiva e também a saúde óssea, proporcionando crescimento adequado. A pimenta caiena fornece também vitamina C, que é essencial para estimular o sistema imunológico, sendo assim, ela é um antioxidante natural. Também fornece grandes quantidades de potássio e magnésio. A pimenta caiena é naturalmente anti-inflamatória e pode ajudar a reduzir a inflamação, que é o ponto de partida para muitos problemas de saúde. Muitos consideram a pimenta caiena como um vermífugo natural. Embora a capsaicina possa ajudar a tornar o trato digestivo um ambiente não favorável ao desenvolvimento de parasitas, não há comprovação científica de que ela seja um vermífugo natural. Porém, ela pode ajudar a limitar a quantidade de parasitas, podendo ser usada juntamente com outros vermífugos naturais. E se você está tendo problemas com ratos no seu galinheiro, a pimenta caiena pode te ajudar. Ratos, assim como nós, sentem o ardor da pimenta caiena. Sendo assim, você pode misturar na ração de suas galinhas. A ardência da pimenta vai afastá-los da ração. Misture três partes de ração e uma parte de pó de pimenta caiena. Coloque essa mistura no galinheiro à noite, que é quando os ratos saem à procura de alimento. E é preciso evitar que as galinhas tenham acesso a essa mistura, pois a dosagem é muito alta. E como fornecer para as galinhas? Bem, as galinhas não sentem o sabor ardente da pimenta. Então, elas podem, sem saber, consumir mais pimenta do que é benéfico para elas. É preciso lembrar sempre que a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. A pimenta caiena não deve exceder a 1% da dieta diária de suas galinhas. Para facilitar o cálculo, eu vou considerar que uma galinha come 100 gramas de ração por dia. Essa é a média. Então, eu preciso misturar 1 grama de pimenta em 100 gramas de ração. Ou 10 gramas de pimenta caiena em cada 1 kg de ração. Aqui no criatório, eu colho, desidrato e trituro no liquidificador. Essa é a forma mais segura de se oferecer pimenta para as suas galinhas. E agora, uma informação muito importante. A pimenta, principalmente as de maior ardência, não são benéficas para as galinhas durante os meses de verão ou durante temperaturas altas. A capsaicina, que promove a ardência, também acelera o metabolismo, aumentando a quantidade de calor no corpo. Ou seja, ela eleva a temperatura interna. E isso, no verão, com dias quentes, é muito perigoso para as galinhas, podendo levá-las à morte. Então, ofereça pimenta caiena apenas durante os meses de outono e inverno, quando as temperaturas começam a cair. Nesse período, você pode oferecer a pimenta uma ou duas vezes por semana para as suas aves. E para pintinhos, ofereça pimenta somente depois de um mês de idade. É que antes disso, o seu organismo ainda não está totalmente desenvolvido. Então, pode fazer mal ao invés de fazer bem. Saber como a pimenta age no organismo pode ajudá-lo a entender melhor como usar essa fruta forte e quente na saúde de suas aves. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!